Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu vou dar continuação aqui na série. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o meu equipamento. Eu tô com a Sentinel Blade Plus com 612 de ataque, 340 de Thunder e 30% de afinidade. Ela é uma Charge Blade de Element Fuel, no caso. Eu dou mais dano elemental. Eu tô com o set completo do Garuga. Nele eu tenho aqui o Critical Air mais 3, que vai aumentar o meu dano crítico. Eu tenho também o Ear Plugs, que anula os gritos dos monstros, né? No caso desses monstros que eu enfrentava anular, porque é de nível baixo. Sharpness, que diminui a lâmina da minha arma mais devagar. E o Fast Charge, que é o Focus, né? Que me ajuda a carregar aí os fios da minha Charge Blade mais rapidamente. Então vamos lá, pessoal. Vou pegar essa quest aqui. Essa quest é um pouco chata, né? Não sei como é que eu vou me sair, mas vamos ver aí, né? Vamos enfrentar aqui um Stygian Zinogri e um Serjão, né? Um Serégios. Vamos lá, então. Os dois, eles estão friends, né? Deixa eu comer alguma coisa aqui. Na verdade, essa armadura aqui, ela já tá com um ataque bom, né? Eu tô com um elemento de Thunder, que é bem forte contra esses dois monstros. Então eu acho que vai dar bom, né? O problema é que o Stygian Zinogri costuma ser bem agressivo, o Serégios também. Então eu vou ter que tomar bastante cuidado aí nessa quest. Peguei qualquer coisa ali. Ainda pegando o Thunder Color não vai servir pra nada, na verdade, né? Se tivesse alguma coisa pra dar defesa contra o Dragão. Como vocês podem ver, eu tô jogando pelo emulador. A série eu fiz ela no 3DS. Porém, agora como ele tá rodando de uma forma que eu consiga gravar a série, né? Eu resolvi fazer aí com a qualidade maior. Vamos lá, tô fazendo aqui os buffs. O Serégios, o Serégios não. O Stygian Zinogri, ele tá logo aqui do lado. Então vamos já preparar aqui a Whistone Drive, né? A última vez, acho que eu joguei em live... Em live não, na série. Eu não tava com a Stygian Zinogri ainda, né? Consegui pegar ela aí. Eu não imaginei que eu conseguiria pegar... Antes de terminar aqui. Opa, escapou. Aí, beleza. Vamos lá, vamos ver se eu consigo um mount nele aqui. Se acertasse a cabeça, é capaz de conseguir esse mount. Opa, a gente tá agressiva. Tem cuidado aqui. Tá, deixa eu sair fora com esse... Mano? Olha. O bicho tá muito nervoso. Ah, eu não consegui o mount ainda. Opa. Ah, não. Deixa eu tentar uma coisa aqui. Tinha que passar. Vamos dar a volta. Opa. Será que agora vai? Não foi ainda, mano. Ele tomou Stagger, mas não pegou o mount. Vamos lá, vamos dar uma pressão nele aqui. Ah, ele tá bem esperto, ó. Ele tá atacando a tua. Vamos tomar cuidado com isso. Um whistone já se foi. Opa, finalmente... Não vou derrubar ele uma vez. Vamos ver se a outra whistone não termina, pra eu poder... Ver se a gente consegue tirar esse frenzy, né? Preciso muito tirar esse frenzy aí, porque atrapalha demais. Olha lá, ele grita, ó. Não acontece nada. Tanto o Stygios de Nogue, quanto o Serejos, eles têm o grito de low rank, né? Vamos rebentar aqui logo, vai. Opa, saiu ali o frenzy. O problema é que mesmo sem o frenzy, ele é meio agressivo. Então, eu vou ter que pegar cuidado. Dá o máximo de pressão que eu conseguir aqui. Opa. Sai fora daqui. Deixa eu carregar meu escudo, porque eu me sinto mais seguro, né? Opa. Guard Point e Guard Point. Beleza. Não acredito, hein, mano? Não pegou nele, mas o golpe dele pegou. Beleza. Guard Point. Ah, não, mano. Ele virou o corpo todo pro lado, mano. Isso foi muito pela entrada. Vamos lá. Olha aí, que sorte. Vamos lá. Continuar na pressão aqui. Vamos aproveitar que ele tá apanhando, né? Olha o tanto de dano crítico. Vocês veem todos esses golpes que eu dou aqui, isso aí. Pera aí. Ah, eu tenho que dar um... Beleza, vamos dar um dano aqui. Oh, tá bom a coisa aqui, hein? Tá, isso aqui é o Guard Point. Fica esperto com isso. Pera aí. Fica na pressão aqui. Calma nessa hora. Guard Point. Beleza. Mexer aqui. Opa, de novo? Ué! Agora não pegou o Guard Point? Ah, beleza. Olha lá, ele ainda mudou a arma, mas não pegou o Guard Point. Acho que eu errei o time ali por um pouquinho. Deve ser falta de custódia, né? Vamos lá. Vamos só ter um pouquinho de cuidado, que quando ele tá andando assim, o monstro costuma ficar bem agressivo, né? Tá muito nervoso, ó. Tipo, raiva nível 2 ali, praticamente. Opa. Beleza. Será que... Ai, droga. Era pra eu colocar outra coisa. Ah, tá bom. Tá ótimo. Pegou. Vamos lá. Opa, aí bateu. Agora funcionou o Guard Point. Eu não sei como ele não me acertou. Opa. Na verdade, ele me acertou, né? Agora eu vi o Donald. Guard Point. Tentar o Mount. Mano, ele esquivou. Caraca, esse Zinnok não é muito esperto. Ele foi pro... Opa. Sai daí, rapaz. Ah, não. Não, ele vai girar. É verdade. Ainda bem que eu lembrei a tempo. Vamos ver se eu consigo descer esse golpe nele agora. Ah, pegou. Mesmo que foi duas cápsulas, só pegou. Hum, não deu tempo de carregar meu... Esculpa. Agora eu tenho que tomar cuidado. Ele tá muito nervoso. Peraí, peraí. Peraí. Vou afastar um pouquinho. Beleza. E se eu não dou... Essa espada, provavelmente eu teria tomado. Mano, ele tá muito agressivo. Peraí. Peraí. Vamos lá. Muita calma nessa hora. Beleza. Vou ativar a Drive aqui. Nossa, o bicho não para. Vamos lá. Superando aqui o... Ah, ele colocou o bloco para o lado de novo, mano. Beleza. Faltava só um tapinha para dar uma stagger nele. Board Point. Eu pensei que ele ia girar. Fiquei de olho aqui no volume aqui para... E se eu escutava a voz dele. Peraí, peraí. Ai, caramba. Não é para cair, não. Vou golpear a área aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nada disso. Toma aqui. Beleza. Vamos soltar mais um. Olha, peguei o buff. Buff de ataque. Mais uma. Opa. Tá cansado. Vamos soltar mais uma. Vamos aproveitar. Oh, que maravilha. Vamos na cabeça. Vamos na cabeça. Ah, morreu. Mas também tomou uma bela consequência esse Zenoge aqui, hein. É, como tem dois monstros... Ai, caramba. O outro já chegou. Mano, não deu nem tempo de eu respirar aqui. Mas como tem dois monstros, ele está com menos vida, né. Então, isso explica aí o que ele está assim. Peraí, deixa eu me afastar um pouco aqui. Eu preciso me preparar, né. Só que essa daqui... A Brace, ela... Ai, não, não... Ela... Mano, ele não vai deixar... Peraí, beleza. Ele é focando offline. Vamos aproveitar. É, a Brace, ela... Me dá mais defesa contra o monstro que está no Frenzy, né. Essa Whistone Brace. E a outra que eu tenho é mais... Caramba, eu não consegui sair. Como assim, mano? Geralmente, você fica apertando de rolar, ele sai do... Esse bicho está muito agressivo. Deixa eu prestar atenção aqui. O Serégio, se você conseguir navegar, digamos assim, próximo aqui das patas dele, fica embaixo das patas dele. É... Claro que você não pode tomar aquela garradinha dele ali, mas se você souber ficar se movimentando, ficar embaixo dele, é uma das maneiras mais fáceis de matar ele. Porque a pata dele é realmente muito fraca. Ai, caramba. Não era pra fazer isso. Vamos tentar se aproximar de novo. Olha lá, ele grita. Pode gritar à vontade. Beleza. Vou soltar uma aqui... Uns capos estão na cabeça dele. Beleza. Opa, saiu do Apex. Vou aproveitar pra estourar isso aqui nele. Vamos lá. Ele também é fraco contra a Thunder. Então ele está tomando um dobro de um dano. Olha lá. Conforme eu vou fazendo os golpes da Shed Blade, eu vou andando. Então ele não consegue parar esse golpe dele. Ai, caramba. É, isso aqui foi sem querer, mas dei sorte. Beleza. Ah, não completou o Guard Point. Que pena. Pera aí. Olha lá. Beleza. Vamos tocar mais nessa hora. Guard Point. Pera aí. Eu queria dar um mount nele. Será que eu consigo? Vamos ver se eu consigo chamar a atenção dele pra cá. Ah, agora eu que errei a mira, na verdade, né? Opa, opa, opa. Pegou na pata dele porque ele veio pra frente. Eu tinha errado. Era pra eu cancelar o golpe e soltar só as cápsulas. O erro acabou que deu certo, né? É, desperta. Vamos lá. Mano, tá se mexendo um pouco mais agora. Olha lá. Vamos bater aqui na pata dele. Tá, ele não completou. Ah, não, mano. Que pena. Ele saiu bem na hora. Tá, eu esqueci de marcar ele, mas eu sei pra onde ele vai, né? Olha lá. Ele foi pra esquerda. Ele foi pra onde eu tava imaginando mesmo. Vamos lá. Deixa eu ver o que temos aqui pra usar. Vamos recuperar um pouquinho a vida. Olha, bem na hora acabou aqui o... O efeito do Coddrink. Vou deixar a Zoe Tone pronta aqui porque eu acho que ele tá pronto. Ele tá quase voltando ali pro Frenzy, né? Vamos lá. Beleza. Nossa, cara. Esse jogo, ele é muito bonito. Você vê ele rodando com as texturas melhores, melhoradas, né? No caso aqui, eu tô utilizando um patch em HD, né? Nossa, peraí que... Opa. Mano, isso aí era garrão. Eu não ia poder defender, né? Não sei por que eu fiquei parado. Tentar ver se conseguiu me pegar o Malt. Não acertei. Tá difícil agora, hein? Ah, eu pensei que ele ia dar o rasante. Transformou? Vamos lá. Brace. Primeira defesa. Opa. Vamos usar a Drive agora também. Agora ele me ajudou, de certa forma, né? Cancelou ali o meu golpe. Ah, caramba. Eu ia tentar o Malt. Tá se mexendo muito agora, né? Dá uma pressão aqui. Olha lá. Beleza. Ah, não. Não vai dar tempo. Não vai dar... Ah, sabia que não ia dar tempo aí. Eu devia ter feito de perto dele mesmo, só soltar as capas, né? Que fica a dica aí pra quem for enfrentar o Charge Blade. Ele cair assim, ele tem muito pouco tempo pra aproveitar. Infelizmente, eu perdi minha chance, né? Ih, tá cansado. Vou bater. Vamos lá. Vamos lá. Vou cancelar aqui. Opa, garotão. Tá cansado? Ah, tá pronto já. Poxa. Tá pronto pra ser capturado? Não deu tempo. Eu ia atacar uma Flash Bomb pra cancelar ali o voo dele. Olha como fica bonito com os pets em HD, mano. Esse jogo ele já é lindo, né? Coloca os pets em HD, então... Fica muito, muito bonito. É, quando eu vi que o emulador tava rodando dessa forma, eu falei... Não, eu tenho que voltar, tenho que concluir a série aí, mas de uma forma mais interessante, né? Não é muito fácil pra configurar, né? Mas o jogo fica muito bonito e vale muito a pena. Opa, vou explorar aqui. Toma as captas. Ah, agora dá pra explorar tudo. Agora certinho. Vixe, não vai dar tempo dele mesmo, tá? Vamos lá. Olha lá, falei? Tá aí. Concluído o Stigian Zinogre e Serégios. Cara, foi mais... Foi mais tranquilo do que eu imaginava. Porque eu fiz uns testes nessa quest antes de gravar, né? E o Stigian Zinogre, ele tava dando bastante trabalho. Nessa aqui ele morreu até rápido, ó. Ele morreu realmente rápido. Agora estamos em 14 minutos de... De vídeo. Vou carvar aqui o Serégios, né? Talvez eu precise fazer mais alguma arma dele. Eu tenho um monte de arma do Serégios lá, mas talvez eu possa fazer mais alguma arma dele aí, né? As armas dele estão muito boas também. O set dele também é bem interessante, o set. Se eu não me engano, o set dele tem... É, ESP, né? ESP era no Freedom Unite. Aquele... É Fencing. Que é aquela habilidade que você ataca e não rebate, né? Ele tem proteção também contra Bleeding, né? Então o set dele contra ele é muito bom. Beleza, uns... Acho que até os Amits ali tem umas texturas diferenciadas, né? Nossa, tá muito bonito mesmo. Dessa forma o jogo. Vamos lá, né, pessoal? Vamos ver se eu consigo completar aí as poucas quests que a gente tem aqui... É... Jogando agora pelo emulador. Que na verdade era o que eu queria fazer desde o começo, infelizmente ele não tava rodando bem antes, né? Mas agora que ele tá rodando muito bem... Eu vou ver se eu consigo finalizar essa série aí, ó... Pelo menos... A parte da história a gente já finalizou, né? Eu vou finalizar as quests que restam... Jogando nessa qualidade aqui agora, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo aí o link... Do post, né? Que tem o... Essas texturas em HD, né? Pra quem estiver interessado. Vamos lá, então. Ah... Tá. Ah, ali no mapa... É que você não vê o mapa aqui na série, né? Mas no mapa tem alguém ali pra me conversar. Provavelmente foi quem me passou essa quest aí de caçar o Stigens, Zinogre e os Serégios. Vamos ver aqui. E aí, garoto. Você fez um grande favor dando conta desse par aí pra mim, né? Muito obrigado. Graças a você eu consegui acompanhar um iniciante, né? Na primeira quest. Eu estava um pouco preocupada que ele não seria proativo, né? Então eu decidi ir junto com ele pra ficar de olho. Não se preocupe. Ele voltou sem nenhum ferimento. Graças a alguma coisa minha que ela falou. Tá. A próxima caixa dele vai caçar um monstro grande. Mas eu acho que eu vou pedir esse favor pra você também. Até porque é o dever de um pró, né? Ah, peraí. Ah, beleza. Ela é chamada Terrível Tyrant. Acha que você consegue lidar com ele? Obrigado, garoto. Eu sei que você consegue levar as coisas pro próximo nível, né? Eu vou deixar a quest lá com a Guildmarn, né? Ah, tá. Cancelei sem querer ali o resto da fala. Mas é isso. Essa quest aí eu conheço. Vai ser bem interessante. Até por isso que eu vim conversar com ela. E fiquem imaginando aí, pessoal, quem que é esse Tyrant aí, né? É um monstro que eu gosto bastante, né? Pra vocês terem uma ideia. Bom, pessoal. Vou finalizando por aqui. Espero que tenham gostado dessa caçada dos Stigians e Nogre e os Serégios. E nos vemos no próximo vídeo. Falou! Fui! Fui! E aí E aí